Oi gente, vídeo novo no ar, favoritos no ar, favoritos de julho, é julho né? Eu sempre fico meio confusa nas datas, mas eu acho que hoje eu estou falando a data certa E hoje eu tenho vários produtinhos aqui, diferentões também, pra compartilhar com vocês Tem desde coisas de beleza que a gente ama falar aqui, a coisa de coisa fitness, porque eu estou o que? Fitness? Deveria estar porque eu estou amando os negócios que eu comprei, mas talvez mais ou menos fitness Enfim, tem muita coisa, tem muito produtinho incrível que eu vim aqui compartilhar com vocês Então se você gosta de vídeos favoritos assim como eu, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aí no canal e bora começar Primeiro produtinho que eu vou compartilhar aqui com vocês é de skincare Sim, mais um produto de skincare nos favoritos de mês Mas é um produtinho que eu demorei muito tempo pra trazer ele aqui Quem acompanha os vídeos aqui, quem acompanha os vlogs de Nova York, vai lembrar que eu comprei ele lá em Nova York E aí eu fiquei assim, com muita dó de testar ele, porque eu falei assim Gente, quando é que eu vou numa loja da Glossier de novo? Mas eu resolvi testar, e eu estou testando ele, já deve ter aí uns 2 a 3 meses E ele chama Milk Jelly Cleanser Cleanser, esqueci Da Glossier E a Glossier é uma marca simplesmente incrível Linda, maravilhosa Eu fui lá na loja em Nova York, compartilhei aqui com vocês o meu vlog A minha emoção de estar na loja da Glossier Que a loja, assim, a loja por si só já vale o passeio, sabe? Se você quiser ir turistar na loja da Glossier em Nova York, recomendo Esse produto aqui, ele tem uma diferenciação que é muito diferente de todos os produtos que eu já testei Ele é um gel de limpeza, só que ele é um condicionador de limpeza Então, uma coisa de limpar o rosto, mas ao mesmo tempo que é um condicionador Então ele é um condicionador que limpa o rosto Então ao mesmo tempo que ele limpa, ele também está hidratando o seu rosto Perfeito, gente, sério, ele é um gelzinho, assim Ele tem uma textura mais de gelzinho Só que ele tem uma pegada, assim, mais hidratante Eu aplico sempre no banho, porque eu gosto de limpar o rosto no banho Então eu limpo com o meu sabonete de skincare normal E depois eu venho com ele Eu meio que faço duas lavagens do rosto Normalmente eu uso ele só à noite Ele dá aquela loja formizada no rosto, sabe? Aquela hidratada E você, depois que passa ele, sente que o rosto está muito hidratado Aí agora, vamos continuar de produtinhos de maquiagem Eu tenho pra falar pra vocês desse iluminador da NYX Tem um tempo que eu tenho ele E eu comprei, assim, vários produtinhos numa época da NYX E acabou que eu não usei, não testei nada E aí, esses dias, eu fiz aqui uma arrumação no meu armário Uma arrumação nas minhas maquiagens E selecionei algumas maquiagens que eu não tinha usado Que eu não tinha testado pra começar a usar Inclusive, eu acho que no meu último vídeo de favoritos Eu falei do delineador deles aqui também Que eu voltei a usar Delineador branco E esse aqui, ele chama Wolographic Halo É um iluminador Ele é muito pigmentado Mas, ao mesmo tempo, não é aquele iluminador, assim, super chamativo, sabe? Mas, ele dá uma pegada, assim, diferente pra pele Porque ele é meio bronze, assim Então, eu não sei se vai aparecer muito aqui Mas eu amo aplicar ele mais perto do blush Porque aí eu sinto que dá aquele efeito, assim, de um blush mais iluminadinho, sabe? Maravilhoso Acho que deve estar dando pra ver aí, né? Eu tô adicionando aqui, ó Ó Ai, ele é muito bonito E olha que eu tô aplicando com a mão Igual a minha cara, de qualquer jeito Olha isso Buberang Eu tenho aplicado muito batom vermelho Eu acho que, assim, eu tenho passado muito por dias que eu tô super bem E dias que eu não tô muito bem Então, tem dias que eu quero muito me arrumar E tem dias que eu não quero me arrumar Que eu quero ficar em casa de boa E aí, tem alguns dias que a gente tá um pouquinho mais pra baixo E eu comecei a aplicar o quê? Batom vermelho Nos dias que eu não estava me sentindo tão bem E isso me ajudou muito E aí eu comecei a usar muito batom vermelho esse mês de novo E é, acho que vocês perceberam Porque eu já gravei muitos vídeos aqui nesse mês de batom vermelho E vocês sempre perguntam qual é E foram esses dois aqui que eu mais usei e amei Enfim Esse aqui é o Russian Red Da MAC Esse batom, assim, eu acho que é o meu batom favorito de todos Batom vermelho favorito da vida De verdade Ele foi o meu primeiro batom da MAC que eu comprei, né? Esse tom de Russian Red E desde então eu sempre tenho ele porque eu amo Eu acho que ele dá um poder, assim, pra maquiagem Ele é um batom que eu sempre levo pra viagem, por exemplo Porque, ah, eu quero passar um batom vermelho na viagem Esse aqui é o batom que eu sei que vai dar um up na minha maquiagem E eu amo E esse aqui, o outro Eu acho que ele é o Red Ele é super bonito também, ó Ele é bem parecido com o Russian Red Mas ele tem uma pegada mais hidratante E eu acho que ele é um pouquinho mais aberto do que o Russian Red Esse aqui da MAC, ele é bem escuro, tá vendo? É, eles são bem diferentes Aquelas Mas... Assim, maquiagem pra mim também é bem-estar Maquiagem pra mim também é autocuidado, sabe? Então, uma dica aí que me ajudou muito Em vários momentos que eu tava mais tristinha desse mês Eu passei meu batom vermelho Óbvio que o batom vermelho não vai resolver os problemas da sua vida Vai dar uma autoestima pra você encarar os problemas da vida, né? Próximo produto, eu preciso falar dele aqui pra vocês É um produto que eu testei recentemente Mas que eu tô assim, apaixonada A máscara de cílios da Ruby Rose Eu fiz aqui pra vocês um vídeo testando as makes mais queridinhas da Ruby Rose E essa máscara de cílios era uma máscara que sempre aparecia em todos os vídeos possíveis de influenciadoras Minhas amigas já tinham me falado E ela tá lá no site da Ruby Rose de maquiagens mais queridinhas e mais compradas pelo público E aí eu testei essas maquiagens e testei essa máscara E eu tô assim, apaixonada, gente Sério Essa é a única palavra, a única definição que eu tenho pra essa máscara Ela é exatamente do tipo de máscara de cílios que eu prefiro Que são máscaras de cílios que elas não têm essa imitação muito forte de cerdas, sabe? Essa aqui, ela tem essa cerda de silicone Que é bem pequenininha E é muito bom Porque você consegue alcançar todos os cílios Em cima e embaixo E ela dá um efeito Que é incrível Eu sinto que ela alonga Ela dá um volume E ela empelota também Então se você não gosta de máscaras de cílios que empelote Essa máscara aqui não é pra você Porque ela empelota Mas eu amo esse efeito Então por isso que eu amo essa máscara E aí, próxima coisa Que é um dos itens, assim, mais diferentes Que eu acho que eu vou mostrar aqui em vídeo de favoritos Que é coisas de academia Gente, eu sou uma pessoa fitness agora Mentira, eu sempre fui Aquelas Eu tenho feito bastante exercício físico em casa Desde o início da quarentena, do isolamento social Mas, recentemente, a gente comprou aqui pra casa Algumas coisinhas, assim Que eu nem sei O nome dele, acho que é Bendy, né? Que fala E isso aqui ajuda a fazer uma força maior Pra você fazer os exercícios Então, ao invés de você estar dentro de casa Malhando, treinando E fazendo só com o seu peso do corpo Ou você pode fazer com esses elásticos Que eles dão uma pressão maior no movimento É isso que eu acho que acontece Porque é isso que eu sinto nos meus exercícios Pode ser que alguma pessoa de educação física aí Esteja olhando esse vídeo falando Não é nada disso E eu estou gostando muito Muito mesmo Eu tava fazendo vários exercícios físicos Desde o início do isolamento Assim, na minha vida normal Eu sempre tento ir na academia Pelo menos duas vezes na semana E eu tava conseguindo Tem semana que não é possível Mas, na maioria das vezes Eu tento pelo menos duas vezes por semana E ir pra academia Aí começou o isolamento Eu comecei a fazer duas vezes por semana Dentro de casa E agora, nos últimos tempos Eu tô tentando fazer três vezes na semana Porque eu tô de férias da faculdade Então, eu tava tentando aumentar um pouquinho E aí, foi bem na época que eu comprei Essas coisinhas E é tão legal Porque é diferente É uma coisa diferente Que incentiva você a fazer, né? Eu, pelo menos, sou assim Quando tem coisas diferentes Pra testar Pra malhar Seja uma roupa Um equipamento Qualquer coisa assim Eu fico mais animada Eu comprei esses aqui na Decathlon Esse aqui veio, tipo, num kitzinho E esse aqui veio separadão Então, nesse aqui tem mais E esse aqui veio um só Eu uso muito mais esse aqui Que dá pra você fazer várias Vários movimentos diferentes Tanto pro braço Tanto pra perna E assim, eu já faço exercícios Há muito tempo Então, eu sei vários probleminhas Que eu tenho E como eu não devo forçar Mas eu também tenho acompanhamento De um profissional Que é super importante Não é pra você fazer exercício aí Vida louca dentro de casa Sem nenhuma orientação É sempre muito importante A gente ter orientação de profissional Porque a gente tá mexendo com o corpo Tá fazendo coisa com o corpo E aí, vale pra todas as coisas Corpo, skin care É sempre importante A gente ter um acompanhamento De uma pessoa Que estude aquilo, né E que saiba O que te incentivar O que te direcionar Pro melhor caminho E é isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Dos meus favoritos de julho Me conta aí Qual foi o seu item favorito Desse mês Que eu quero saber E a gente se vê No próximo vídeo Um super beijo E até lá Tchau